Música Final da Copa Petrobras e etapa São Paulo Erro de Junqueira na rede 015 a 3 pontos do título Franco Ferreiro e Ricardo Melo Muito próximo do título a dupla brasileira Lembrando que o Thomas Bellucci pelo Brasil vai defender Vai tentar defender o Brasil pelo título de simples Que bola do saque do Junqueira na linha O Ferreira se virou bem e agora Melo Opa, isso Melo, vamos Ricardo Melo dando ponta 030 Ah, essa foi pra outra 030 030 e vão ser uma advertência Ah, foi o Marreiro, né Marreiro que tinha mandado agora a pouco uma bola lá pra cima Só que com a bola não saiu do estágio Não saiu do estágio, agora saiu E eu acho que a gente não captou Enfim, 030 a 2 pontos agora Segundo serviço Para Junqueira Olha lá, tocou na frente, grande bola do Melo Grande bola do Melo, meu Deus Ixi, que bola espetacular Que jogada maravilhosa 040 Melo na paralela e depois aí o Ferreira com tudo Pra matar o ponto num rolê cruzado Espetacular O fim de jogo da dupla brasileira 040 Triplo match point A um ponto do campeonato Ah, não Que pena Se não era passada Ganhadora Mas João, lá Tem jogo Primeiro serviço para Junqueira Entrou de novo E essa bola saiu 15 e 40 Bifou o Franco Ferreiro 15 e 40 Na verdade tínhamos Não um triplo match point Mas um quadruplo match point Agora sim, um triplo match point Porque não tem vantagem no 15 e 40 Leto primeiro serviço Leto primeiro serviço Vai jogar novamente o Diego Junqueira Ricardo Melo recebendo E os dois armando uma jogada Para se salvarem Neste momento da partida Momento muito delicado Com Segundo match point A favor da dupla brasileira Leto primeiro saque Leto Que pontaria hein Junqueira É primeiro saque outra vez Acho que eu ouvi o nome do Sport TV Só lembrando que não tem Sport TV aqui Somos exclusividade Pra fora Marreiro Obrigado Marreiro Foi tão fácil Parabéns Obrigado Ferreiro Melo Título brasileiro Na etapa A vitória de Franco Ferreiro E Ricardo Melo do Brasil Contra a dupla formada por Davi Marreiro Da Espanha e Diego Junqueira Da Argentina 6-3 6-3 Vitória de Ricardo Melo e Franco Ferreiro Primeiro título brasileiro Deste final de semana Da Copa Petrobras Etapa São Paulo Aqui No clube Harmonia de Tênis Título portanto Para Ricardo Melo e Franco Ferreiro Volta o tema da vitória aí E aqui já estamos tendo Tudo ajeitado aí Para a cerimônia de prevenção E a entrega dos troféus aí Para os finalistas Da etapa São Paulo Da Copa Petrobras de Tênis Aí estão Franco Ferreiro e Ricardo Melo Vão distribuir as bolas gigantes Para a galera Com a assinatura do Melo Com a assinatura do Ferreiro E a galera Sedenta por receber as bolas Vamos ver quem vai conseguir Na verdade não vamos ver quem vai conseguir Já já tem a cerimônia de premiação É o que a gente vai ver Melo 1, 2 Ah, no 2 Não foi nem no 3 E aí a galera recebeu lá em cima Que beleza Daqui a pouquinho portanto A gente vai mostrar a cerimônia de premiação Dos finalistas da Copa Petrobras E você vai conferir aqui na TVV8 Com aquelas pornografas muito simpáticas ali galera Voltamos já Portanto título para a dupla brasileira Franco Ferreiro e Ricardo Melo conquistando o título Entrando na área da premiação da cerimônia de premiação A dupla vice campeã Diego Junqueira da Argentina de camiseta branca E da Pimarreiro da Espanha Dupla cabeça de chave número 4 Que ficaram aí com o vice campeonato Após a conquista da dupla brasileira Franco Ferreiro e Ricardo Melo Marreiro e Junqueira estão aí aguardando A premiação Eles vão receber agora Os troféus de vice campeões Da chave de duplas Da Copa Petrobras Etapa brasileira Aí eles já estão com Os troféus de vice campeões Estão sendo Fotografados aí pelas Três belas fotógrafas Estão aí Registrando este momento Da cerimônia de premiação da Copa Petrobras Final de duplas Agora Estão sendo Chamados Estão sendo chamados aí exatamente Os campeões da etapa brasileira Franco Ferreiro e Ricardo Melo Ricardo Melo Que foi campeão Da chave de simples Do aberto de São Paulo Que você conferiu aqui na TV8 E também do Challenger de Brasília E agora conquista aí De forma espetacular Ao lado de Franco Ferreiro Também brasileiro Esta fase da Copa Petrobras Na chave de duplas Aí já estão Sendo complementados aí pelo título Já receberam aí Os troféus como campeões De duplas Da etapa brasileira Da Copa Petrobras Franco Ferreiro E Ricardo Melo Portanto sendo premiados Neste momento Portanto grande vitória aí Na dupla brasileira Primeira conquista brasileira Da Copa Petrobras Etapa São Paulo 6-3 e 6-3 Inclusive estava lá Neste momento Quando ocorreu a premiação Mas pouco Deu para se ouvir Da minha voz Já que Estava exatamente Do lado do barulhento Alto-falante Do clube Harmonia Mas enfim Isso aí Tira-se de letra Aqui do estúdio As coisas já são Bem mais facilitadas Portanto temos aí Já o anúncio De que teremos aí A partida final de simples Entre Thomas Bellucci E Nicolás Lapente No dia seguinte A este cerimonial Aí todo mundo dispensado Concluída aí A cerimônia De premiação Com o título do Brasil Franco Ferreiro E Ricardo Melo Conquistando portanto O título de duplas Da etapa brasileira Da Copa Petrobras A dupla Diego Junqueira E Davi Marreiro Que eram os quatro Quarto favoritos A quarta dupla favorita Vamos dizer assim né Que ficaram aí Com o vice-campeonato Aí já o anúncio Final de simples Entre Thomas Bellucci Do Brasil Principal favorito Ao título E o Nicolás Lapente Do Equador Grande competidor Em partida Que você vai conferir Aqui na TV8 Aí o placar final 6-3 e 6-3 Vitória espetacular aí De Franco Ferreiro E Ricardo Melo E vamos agora As estatísticas finais Desta partida 64% de aproveitamento De primeiro serviço Para Junqueira e Marreiro 75% para Ferreiro e Melo Nenhum ace 3 duplas faltas Da dupla brasileira 19 erros não forçados Da dupla estrangeira 11 Da dupla brasileira 14 erros forçados De Junqueira e Marreiro 11 de Ferreiro e Melo Jogo que durou 46 minutos Em quadra de Saibor Mas jogos de duplas São É sempre De Uma duração mais curta Já que não existe A vantagem Entre nos games Palas vencedoras 10 da dupla estrangeira 16 da dupla brasileira 7 pontos em 9 Subidas a rede De Junqueira e Marreiro 15 em 19 De Ferreiro e Melo Nenhuma quebra de serviço Aliás, nenhuma chance de quebra Para Junqueira e Marreiro 3 em 5 Para Ferreiro e Melo 36 pontos De Junqueira e Marreiro 51 De Ferreiro e Melo Os grandes campeões Da etapa brasileira Da Copa Petrobras Temporada 2009 Fique ligado Final de Simples Você vai curtir aqui na TV8 Thomas Bellucci E Nicolás Lapente Um abraço Abreu VAC 25 Abreu Legenda Adriana Zanotto